Caralho, meteu o louco no bagulho Sai, Beck Caralho, o bicho Ah, não, véi Porra, gente Segue o jogo, segue o jogo Ih, caralho, agora ele vai comer Não, não, tira ele, tira ele É proteína, é proteína, deixa Vamos lá Não desperdiça, filho, não desperdiça Acelera, filho, mete em marcha Oh, meu Deus, coitado E aí, galera do canal ForFit Club, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo Dessa vez, como você viu aí no título do vídeo Viemos trazer uma receita fitness Porque eu sei que é muito difícil você seguir a dieta Fazer aquela dieta chata, sem gosto E por que eu disse viemos? Porque dessa vez eu trouxe aqui comigo A minha linda e maravilhosa namorada Maria Eduardo Galera, vou deixar o Insta dela aí Ela posta bastante coisa também Sobre esse meio fitness, sobre treinamento Sobre dieta, nutricionista e formação Então seja muito bem-vinda ao canal, amor E é o seguinte Por que eu trouxe ela aqui? Porque eu sou um desastre na cozinha Entendeu? E ela faz um negócio tudo bonito Tudo lindo, maravilhoso E dessa vez Eu trouxe ela pra ensinar a gente A fazer uma receita top Que ela faz aqui em casa De uma panqueca Ela coloca frutas vermelhas e tudo mais Então, cara Seja bem-vinda E vamos mostrar essa receita aí pra gente Ah, obrigada, bora Bora lá O Bec e a Amador Agora estão selecionando Os ingredientes que a gente vai utilizar Nessa receita Amor, você sabe de cor Tudo que a gente vai utilizar nessa receita? Sei Sabe? Então fala aí pra gente Vamos ver se sabe mesmo Ovo Aí vai aveia, banana Caralho Meteu o louco no bagulho Sai, Bec Caralho Caralho O bicho Ah, não, véi Porra Segue o jogo Segue o jogo Ih, caralho Agora ele vai comer Não, tira ele É proteína É proteína Deixa Vamos lá Não desperdiça, filho Não desperdiça Acelera, filho Mete em marcha Oh, meu Deus Coitado Calma Bom, galera Após o ocorrido A Maria Eduarda já selecionou aqui Agora ela decidiu colocar numa bacia Pra ficar melhor, né? Tô inteligente agora Bom, é basicamente isso que a gente vai precisar Aveia, ovo e banana Então, esse é o básico Daí se você quiser acrescentar Você pode acrescentar canela Extrato de baunilha Whey Pra deixar mais docinho, né? Eu acho legal a gente acrescentar Porque a nossa banana não tá tão madura Mas se você tiver madura É... Fica a seu critério E um wheyzinho E um wheyzinho aí também Bora colocar Já? Aí você vai colocar tudo no liquidificador E bater Só isso? Só isso, muito simples Show Caraca Vai, o que mais? São quatro ovos São quatro ovos? Pra uma panqueca Mas se você quiser colocar menos Não tem problema Tipo, eu tô gostosa do mesmo jeito Eu gosto de colocar três claras E um ovo inteiro Quantas gramas de aveia? Então, eu coloco no olho Só no olho? Mas eu acho que tipo assim Dá umas quarenta Ah não, beleza A gente vai dar uma pesada aqui Pra vocês terem noção Mais ou menos E vamos calcular aí A quantidade de proteína A quantidade de fibras E a quantidade de carboidrato Presente nessa receita, tá? Eu vou colocar aí na tela pra vocês Bom, você precisa de alguma assistência aí Que eu ajude com alguma parada Como é que é? Não, tá de boa Tá de boa? Bom Então, olha que maravilha Hoje o meu vídeo é só assistir A Maria Eduarda fazer uma receita Legal Essa aqui já vai quebrando a gente também? Oi? Coloca todas as gemas? Não Aí, tá vendo uma informação importante Que ela não passou Eu falei, não, gente Eu falei Três claras e um ovo inteiro Ah não, beleza Então, eu não sei o que não lembro mesmo Pra ver que ela tem a técnica da parada, né? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fazer tudo junto É, já faz tudo junto já Isso aqui é pra uma Aí você coloca Uma ou duas bananas Eu gosto de usar duas Porque fica mais docinho Ah, e também é bom pra somar um pouco Depende muito da fase, né? Mas na nossa fase agora Um pouco mais de carboidrato é interessante Na minha não, né? Então é isso Olha lá o arteiro Arteiro Você é arteiro, moleque Você é arteiro Olha lá, ele vai comer meu dedo Aí galera Pra vocês verem que não precisa De ter muita coisa Dou de cabeça pra fazer um negócio diferente Cara, banana Aveia Um whey protein Que você tiver aí em casa E cara Só a forma de preparo aqui Que a gente vai ver como é que é Vocês vão ver o resultado final Fica muito top A Madu geralmente Ela usa essas frutas vermelhas aqui Só pra dar um gosto Tá vendo? É um mix de frutas vermelhas Que já vem congelado Só que cara Eu antes Fazia com banana Fazia com morango Com a fruta que eu tinha em casa Entendeu? Então assim Não tem muito esse frufruzinho Ela vai fazer aqui Com banana fica uma delícia Não, com banana Combina muito Ela tem na própria massa Então assim Você não precisa necessariamente Disso aqui A gente só vai colocar isso aqui Porque a gente tem à disposição Mas você pode colocar a fruta Que você quiser Qualquer fruta que você quiser Bom galera Agora vamos pesar a aveia Pra ver quantos gramas de aveia vai dar Uma panqueca então Mais ou menos 40 gramas de aveia na massa Se você for fazer pra uma pessoa É isso Top Muito bom 40 gramas de aveia Mais 4 ovos E ainda vai botar whey Caraca velho Muita proteína então Foi o que eu falei Whey é opcional Entendeu? Você pode diminuir a quantidade de ovos E colocar whey se você quiser Pra ficar mais docinho A gente vai colocar só porque A banana não tá tão madura Entendi Aí fogo baixo E pau O que mais você precisa agora? Agora a gente vai Untar a panela Com óleo de coco Aí Muito prático Muito prático Vai te ajudar aí A você Manter o shape né Isso Menos calorias na dieta Vai lá Tá O segredo então Pera aí Deixa com que textura Mais ou menos Deixa eu dar uma olhada Cara Ela fica assim ó Entendi Então é só deixar homogêneo né Não precisa Não tem nem frescura É Beleza então É isso aí Vamos ver agora Como é que ela faz aqui Aí eu gosto de fazer Panquecas pequenininhas Você pode fazer tipo Uma grandona Ou várias pequenininhas Eu faço pequenininha Porque fica mais bonito né Você empilha assim Ah fica American style Vai lá Ah lembrando que ela deixou No fogo baixo né amor É fogo baixo Fogo baixo Colocou um pouquinho Próximo Nossa Olha a delicadeza Eu já teria Jogado tudo na panela Feito um bagulho Grande e grosso só Já era E por isso que me chamou Pra fazer né É claro Porque fica muito melhor Parece que não muda o gosto Mas muda o gosto Só de você fazer ela Mais foguinha assim Muda É Parece que você tá comendo Um bolinho sabe Fica muito gostoso Vocês vão ver no final Aí você tampa Pra Como fala Pra deixar o vapor né Dá uma Trabalhada aí Tem que tampar A gente tá fazendo aqui No amadorismo né galera A gente não é profissional Na parada Mas vamos ficar Vamos chegar Tenho vontade né Qual que é o nome daquele cara Léo Rodrigo Wilbert É Wilbert É Rodrigo Você quer ficar naquele pique Quero ficar naquele pique Saber cozinhar todos os bagulhos A gata chega na Na sua casa E fala E aí O que a gente vai comer hoje Um iFood Aí você fala Não gata Calma Eu não deixei fogo baixo Deixei fogo médio Fogo médio É Foguinho médio Aí ó galerinha Foguinho médio Marcha Aí você vai saber Que é a hora de virar Quando ela começar A criar umas bolinhas Assim ó Tá vendo Quando ficar com essas bolinhas Tá na hora de você virar Pão que aqui Vamos ver se ela tem O toque mesmo Da parada Nossa Demais Isso é louco Maestria Nossa Que coisa linda Mas que coisa maravilhosa Aí deixa eu pegar Eu tô falando de você Ah Valeu Aí galera Fala pra vocês Se tá bom Eu não sei não Viu Mas tá cheiroso E tá bonito Tá Isso aí eu tenho que confessar E que tá bom Você também sabe que tá Que eu faço sempre Ah Para É só pro vídeo Cara Para com isso Você tá Calma lá Que delícia Panquequinha Vamos lá galera A massa tá pronta Dos dois Eita Saúde Saúde Ó Chegou a melhor parte Ó Ó Qual é a melhor parte Fala aí Fala aí A parte das frutas Que eu vou ensinar vocês A fazer um negócio Muito legal Caraca moleque Dá uma olhada Estilo gringo mesmo Muito brabo Ele tá louco Pra atacar Tô falando de tu mesmo Aí galera Agora pra colocar aqui No topo da nossa panqueca Pra fazer a cobertura A gente vai usar Algumas frutas vermelhas Mas não precisa ser Especificamente Frutas vermelhas Como a gente falou pra vocês Pode ser morango Pode ser banana É o que for mais fácil Pra você O que você tiver aí na sua casa Kiwi também fica legal Fica uma delícia É que a Madu Ela é mais ligada Nesse negócio Entendeu Ela fez com frutas vermelhas A gente adorou Entendeu E agora a gente sempre faz assim Então a gente vai usar Essas aqui São blueberries Amoras e morangos E também Essa pasta de amendoim Aqui que é o segredo Então mostra agora Pra galera amor Como é que você faz agora Porque vem congeladas Frutas Então é isso que eu vou Explicar pra vocês Pra você usar frutas vermelhas Tem como você fazer Uma caldinha natural Entendeu E é por isso que eu gosto Delas em específico Porque eu faço Uma caldinha Não fica tipo uma Uma caldinha mesmo Não fica surreal E você só vai usar as frutas E a água Então é tipo assim Muito saudável Não Vou mostrar Tudo super saudável É Na moral O bel é bom Pra fazer a caldinha Você vai pegar uma panela E colocar um pouquinho de água Mas é muito pouquinho mesmo Olha só a quantidade Que eu coloquei É só pra É só pra tipo assim Ficar lá no fundinho É Pra ficar só no fundinho Ok Aí Você vai colocar No fogo baixo Fogo baixo E vai acrescentar As frutas vermelhas No caso elas Vêm congeladas Se bem que eu acho Que já tá bom É Eu acho que vai ser exagero Colocar mais Que ainda tem essas blueberries Aqui ó Vou colocar essas aí Vou colocar um pouquinho dessas É só isso Que encareceu a receita O resto É Mas isso aqui é totalmente opcional Entendeu Você pode colocar em cima Da sua panqueca Mel Sabe Mel Nossa Mel é top Fica uma delícia Pode colocar Banana Como a gente falou Mel e banana Fica muito gostoso É adaptável Você adapta Para o que você tiver em casa Aí galera Tá em fogo baixo Vai sair nesse vaporzinho Fala aí Então Quando tiver borbulhando Vai ser a hora de tirar Vou esperar borbulhar Para mostrar para vocês Nossa Fica tão gostoso Isso 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 Aí ó Começou a borbulhar Aqui ó Começou a borbulhar Aqui ó É isso É isso? Pode tirar agora? Deixa a borbulhar Só um pouquinho Ah então é mais Não é É Borbulha mais Aparentemente Chegou a hora de tirar Agora começou a borbulhar mesmo É Começou a borbulhar Aí chegou a hora de tirar E a água que a gente colocou Vira uma caldinha De frutas vermelhas Caraca Top E fica delicioso Bem docinho Falamos demais Agora vamos finalizar isso aí Que eu preciso comer Por favor Vamos lá Olha só Não cara É tiração Na moral Olha que delícia Nossa E aí dá pra jogar a caldinha Por cima E fica assim Perfeito Tá bom Tá bom Parabéns Você deu um show Muito bom Cara Olha isso Bom galera Esse é o resultado final Da nossa panqueca Nossa né Porque eu ajudei muito É Não Fala real Fala real Fala real Eu quero saber o que vocês acharam Da receita Se vocês acharam difícil Achou muito complicado O que vocês acharam Comenta aí embaixo Se vocês quiserem Que a gente traga mais receitas Como essa A gente Que da próxima vez Eu vou me arriscar na cozinha Que isso ela já faz Com maestria E eu queria trazer Essa receita aqui pra você Pra compartilhar Amor muito obrigado Por você ter participado Desse vídeo Obrigada por me chamar E gente Deixa aí o like de vocês Se vocês curtiram esse vídeo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se inscreve no canal E até a próxima E aí Curtiu? Olha lá moleque Na moral Nossa Ó Esquece E aí E aí E aí E aí E aí